E aí galera, eu sou o Todd e tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta quinta-feira à noite para mais uma edição do Todd News. Lembrando que já saiu um vídeo hoje, ao meio-dia, tá repleto de notícia boa, vai lá conferir, beleza? E bora começar esse vídeo falando sobre Erling Haaland. O jogador foi anunciado pelo Manchester City no dia 10 de maio, porém até agora ele não foi apresentado e muitos perguntam o porquê. O jornal The Athletic então citou que o clube pretende fazer uma grande apresentação no estádio para que a torcida tenha um encontro com Haaland e espera lhe voltar da seleção para marcar isso. Outro motivo também seria que eles já desejam apresentar Haaland com o número correto e aguardam o desfecho da saída de Gabriel Jesus para ver se o número 9 vai ficar livre e então passá-lo para o norueguês. E por fim, o maior motivo é que seu contrato com o clube inglês comece somente a ser válido a partir do dia 1º de julho. Para mim, o City tem que colocar o número 9 no Haaland, mesmo se o Gabriel Jesus não for negociado, mesmo que ele continue, tá? Tira o 9 do brasileiro e manda direto para o Haaland. Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Pedrinho está na mira do Atlético Mineiro, Manchester United fez oferta aí por Frank de Jong, vou te contar sobre Chouameni lá no Real Madrid, novidades, né? Jules Condé na mira do Chelsea. O vídeo está muito bom, então, sem mais enrolações, já sabe, né? Solta a intro! Flamengo já tem um acordo com seu novo técnico, que será Dorival Júnior, que vai vir para sua terceira passagem na equipe carioca. Dorival vai fazendo um ótimo trabalho na equipe do Ceará, mas aí ficou tentado com a proposta do Flamengo e já, inclusive, se despediu dos jogadores do Ceará, segundo o jornalista Veneca Zagrande. Em breve, ele chega no Rio de Janeiro para assinar um contrato até dezembro de 2022 e iniciar o trabalho lá com o elenco rubro-negro. A multa recisória que o Flamengo vai pagar junto à equipe cearense será de 500 mil reais e, inclusive, o Ceará já está no mercado em busca de um novo técnico. Eu quero saber de você, torcedor flamenguista, o que é que você acha de Dorival Júnior chegando no teu time e começar a comandar agora essa nova era pós-Paulo Souza? Comenta aí! Erisson é artilheiro do Botafogo com 13 gols na temporada e, com isso, ele vem chamando a atenção de clubes de fora do Brasil. Jorge Jesus já indicou o nome do atacante para a diretoria do Fenerbahçe, que avalia fazer uma oferta. E, segundo o comentarista Caio Ribeiro, Erisson também é alvo de alguns times da MLS que devem formalizar ofertas muito em breve. Botafogo não quer perder o jogador e já iniciou as conversas para ampliação do vínculo, aumentando a sua multa recisória e também o salário do atleta. No início dessa semana, inclusive, o clube já exerceu uma cláusula do contrato e comprou mais 30% dos direitos econômicos de Erisson por 3 milhões de reais, que agora passou a ser dono de 40% do passe. Erisson, hoje em dia, tem uma multa recisória baixíssima para o mercado europeu, sendo de somente 5 milhões de euros, valor pago facilmente por muitos clubes lá da Europa. E a multa aqui para o mercado nacional também não é muito alta, já que é de apenas 20 milhões de reais. O Erisson está jogando muita bola e não é à toa que ele é o artilheiro do Botafogo, né? O cara vem sendo destaque jogo após jogo. Essa multa recisória, como eu falei para vocês, tanto para o mercado europeu quanto para o mercado nacional, é baixa, né? Mais a do europeu, 5 milhões de dinheiro de pinga para muito time, ainda mais investido no jogador jovem que está jogando muita bola. Os direitos econômicos do Erisson, hoje em dia, estão divididos assim. 40% agora é do Botafogo, 50% pertencem ao jogador e os outros 10% pertencem à equipe do 15 de Piracicaba. Pedrinho segue no Brasil em busca de definir o seu novo clube e, nessa semana, o Atlético Mineiro voltou a aparecer como interessado. De acordo com a TNT Sports, o Galo já iniciou as conversas com o Will Dantas, que é agente do jogador, e a ideia é trazê-lo por empréstimo de um ano, com opção ou até obrigação de compra no final do período. Por enquanto, tudo está em estágio inicial e nenhuma oferta ou oficial foi apresentada ao Shakhtar, que é dono dos seus direitos econômicos. Quando começou o conflito entre Rússia e Ucrânia, o Shakhtar desejava vendê-lo por 25 a 30 milhões de euros. Porém, agora aceitaria negociá-lo por 20 milhões, valor que ainda é considerado muito alto para os times brasileiros. O Atlético Mineiro enfrenta uma alta concorrência de fora do país, já que um time de Dubai apresentou uma oferta. Pedrinho também é alvo do Wolverhampton, Ajax e Atlético de Madrid, que buscaram informações sobre ele ultimamente. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral. Tu deixou o like? Se não deixou, martela o botão do joinha, me ajuda demais. Quanto mais like o YouTube entende que o vídeo é relevante e divulga para quem ainda não conhece o canal. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link do meu Instagram. Lá no Insta, todo dia tem conteúdo novo para você também se informar bastante em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por nós. E agora, bora daquele nosso bolezinho pela Europa? Lyon anunciou hoje oficialmente o retorno do atacante Alexandre Lacazette, que foi revelado no clube. Ele chegou grátis, já que estava em fim de contrato com o Arsenal, e assinou um vínculo até o dia 30 de junho de 2025 com a equipe francesa. Retornar ao Lyon é óbvio. Mesmo com o clube aí fora da Liga dos Campeões, o Lyon continua ambicioso. Acredito que me desenvolvi como jogador e também como líder, e agora eu quero ajudar a equipe. Mas é o técnico que vai decidir quem será o capitão na próxima temporada. Eu não preciso de uma abraçadeira para falar no vestiário e colaborar para o grupo. Estou muito ansioso e feliz com esse meu retorno ao Lyon. Foi o que falou Alexandre Lacazette na sua apresentação hoje. O jornal Mundo Deportivo publicou que o Barcelona já planeja a próxima temporada sem Frank de Jong. Apesar do holandês ser muito bem avaliado dentro do clube, a necessidade de obter recursos para investir em novos reforços faz com que sua venda esteja cada vez mais perto. O jornal Marca publicou ontem que o Manchester United já teria feito uma oferta inicial pelo holandês. E ela seria de 60 milhões de euros e mais 20 milhões em bônus ao longo do contrato. O Barcelona agora está avaliando a sua oferta. Eric Ten Hag conversa com Frank de Jong tentando convencê-lo do projeto do Manchester. Mesmo sabendo que o desejo do holandês é jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Ontem os catalães tiveram uma reunião com Jorge Mendes, onde ele teria perguntado sobre Bernardo Silva. Já que Xavi é super fã do futebol do português e gostaria de contar com ele caso o Frank de Jong vá embora. É o que informou o Fabrício Romano. Então a única forma hoje em dia do Barcelona conseguir o Bernardo Silva é se negociar o Frank de Jong. E nem sei se assim vai dar certo, tá? O jornal Marca fala que o City deseja 100 milhões de euros para vender o português. Uma coisa que poderia talvez acontecer é uma troca Frank de Jong por Bernardo Silva lá com a equipe do City. Que também está de olho no holandês, tá? Não apresentou oferta nenhuma. A oferta realmente hoje em dia é dos Diabos Vermelhos, é do Manchester United. Como eu falei, o Frank de Jong quer jogar a Liga dos Campeões. E por isso ele está meio receoso aí em aceitar ou não essa proposta do Manchester. Vamos ver qual vai ser o final dessa história, mas pra mim o Frank de Jong cairia como uma luva nesse projeto aí do Eric Ten Hag. Bora falar agora sobre novidades em relação a Aurelien Chouameni no Real Madrid. De acordo com o Fabrício Romano, o contrato entre os merengues e o Mônaco já foi assinado ontem. E o volante irá passar pelo restante dos exames médicos na semana que vem, depois do jogo da França e Croácia pela Liga das Nações, que acontece na segunda-feira. O contrato até 2027 já está pronto e o que falta somente para o anúncio oficial é a assinatura do volante. Lembrando que ele custará 80 milhões de euros e ainda poderá render mais 20 milhões ao longo do contrato. Jules Koundé continua sendo o alvo prioritário de Thomas Tuchel para reforçar a zaga do Chelsea nessa atual janela. As conversas com o jogador já acontecem há alguns dias e tem avançado bem, enquanto o Sevilla aguarda um acordo entre as partes para então receber uma oferta oficial do time inglês. A multa recisória de Jules Koundé é de 80 milhões de euros, mas segundo a imprensa espanhola, a equipe estaria disposta a negociá-lo por 65 milhões. Segundo o jornal Telegraph, o Newcastle teria superado o Milan na briga pelo zagueiro Sven Botman e estaria muito perto de garantir a contratação do jogador. De acordo com a publicação, o valor pago ao Lille deve gerar em torno de 35 milhões de euros. O time francês, por sua vez, segue tentando segurar mais uma grana por Sven Botman, já que a ideia era vendê-lo por 45 milhões. Milan não está disposto a entrar num leilão e hoje em dia estaria ficando para trás na corrida pelo jogador, é o que informou o jornalista Gianluca Di Marzio. Manchester United é outro que também cogita fazer uma oferta por Sven Botman. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí Tchau, tchau.